Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, galera, o carro pra tunar aqui que eu trouxe é o Phoenix. Algumas pessoas pediram, ele é um carro aí muito bacana. E bora lá então, estou aqui com o Franklin. É isso aí, vamos lá. Opa, errei a entrada aqui da Los Santos, como assim? Em ponte Phoenix potentes, é isso aí. Vamos lá consertar, que ele já está meio zoadinho. Blindagem. Freios de corrida. Olha só, já temos para-choques novos aqui. É só uma extensão, mas fica bacana. Opa, na verdade tem outro aqui. Ah, ele fica maior. Beleza, é esse mesmo, só na frente, de boa. Escapamento com caixa grande ou titânio tunado. Ah, de titânio, né? Com certeza. Grade do radiador, máscara de ferro. É, ficou legal. Capô alto, capô super compressor dragster ou super compressor. E agora, qual que fica melhor? Vamos colocar esse dragster aqui? Beleza. Luzes, xenon. Ok, placa. Vamos colocar essa daqui. Pintura, depois eu vejo teto. Teto de vidro. Olha que da hora que fica. É, mas tira... É, vamos ver. Vai, coloquei o teto de vidro. Saias personalizadas, com certeza. Spoiler médio ou spoiler alto. Nossa, põe alto nisso, né? Fica bem... Estiloso. Ficou meio estranho, mas eu vou deixar aí. Vou deixar porque, né... Sei lá. Turbo, beleza. Rodas, fora isso que mais que a gente tem. Janelas. Olha, o vidro ali fica fumesão também. Beleza, então vamos lá ver a pintura agora. Temos duas cores aqui pra escolher. Nossa, esse preto ficou muito louco. Mas preto vai ficar meio sem graça, né? Vamos ver outra cor. Vamos passando aqui. Vamos dando aquela olhada básica. Vermelhão ficou da hora. Deixa eu ver. Outro tom de vermelho. Vermelho elegante. Vamos marcar esse por enquanto. Vamos dando uma olhada aqui geral. Esse verde aqui ficou muito show também. Azul da meia-noite, galera. Eu vou colocar esse daqui. Acho muito bonita essa cor. É, é isso aí. Vamos colocar esse azul. Vamos enfeitar aqui com algum perolado. Pra ver se dá pra achar um tom legal. Esse verde ficou bem legal também. Enfim, vamos passando aqui. Rapidamente. Olha, que da hora que ficou essa cor. Mas não vou mudá-la. Isso aí... É que ele já vai ficar em um tom mais vermelho, né? Se bem que eu curti esse tom vermelho. Era isso que eu tava querendo. Beleza. Vamos deixar assim, então. Um vermelho aí bem metálico. Bem escuro também. E estou pensando em deixar cromado aqui, que vai ficar muito louco. Tá, vamos ver se outra cor metálica vai combinar. É, não vai ficar legal do jeito que eu quero. É isso aí. Vamos ver as rodas agora. Tipo de roda potente, com certeza, né? Vamos ver se tem alguma bacana aqui. Essa daqui eu achei legal. Mas vamos dar uma olhada no geral aqui. Tá, vamos ver como que vai ficar com essa roda. Uma roda branca. Beleza. E fumaça vermelha. Galera, é isso aí. É desse jeito que vai ficar o nosso carro. E vamos sair aqui da Los Santos pra dar um bisu. Tá anoitecendo, mas vai dar pra ver o carro bem de boa, sim. Vamos aqui pra onde tem a luz. Aqui, como vocês podem ver, o cromado, né? Ele fica com uma coloração escura por causa da noite. Mas já dá pra ter uma ideia de como ficou o carro. E vamos dar um rolê. Vamos fazer um test drive aqui com esse carro. Muito legal. Obrigado pela sugestão aí de quem deixou. E vamos lá fazer a nossa zoeira de sempre. Algumas pessoas sugeriram eu fazer saltos aí com o carro. Arrotunado, ao invés de ficar explodindo tudo. E vamos lá, então. Eita, nós. Volta. Deixa eu ver um bom local pra saltos aqui. Talvez seja lá perto do aeroporto. Bom, galera. Vou lá, então. Daqui a pouco eu volto. Beleza, galera. Voltei aqui. Estou no aeroporto. E olha só o estado que o carro chegou aqui. Coitado do aerofólio ali. Bom, galera. Seguinte. Tem polícia aqui no offline, né? Você não pode entrar assim no aeroporto. Então vai ser uma zona isso daqui. E eu quero que vocês me falem aí nos comentários. Se vocês preferem que eu fique explodindo tudo pra polícia vir atrás e eu despistar. Ou se eu trago o carro aqui no aeroporto. Ou em outro local aí pra gente fazer saltos pra testar o nosso novo carro tunado. Beleza? Bom, então tá aí. Vamos dar um pulo aqui com o carro. Ele é um carro meio baixo. Mas deu pra pular aí de boa. Olha só. Nossa! Destruiu o carro. O offline é esse problema, né? Se você capotar o carro, ele explode mesmo. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Se vocês preferem que eu venha aqui no aeroporto. Ou se vocês tem outro local aí. Que vocês me recomendam pra fazer esse test drive com os carros. E tudo mais, ok? Lembrando sempre. Sugestões de carros aí. E vocês deixam nos comentários que eu vou estar fazendo. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!